Os estudantes da escola professora Iracy Virginia Rodrigues em Laguna estão há duas semanas sem transporte escolar. Lucimere, que mora longe da escola, por exemplo, tem que trazer todos os dias a filha que está na primeira série a pé. Como a comunidade de Barranceira fica às margens da BR-101, as mães têm medo de deixar os filhos irem sozinhos para a aula. Lucimere explica que a situação complica ainda mais quando chove. Daí não vem, dia de chuva não vem, quando vem vem de sombrinha, né? Que a gente é obrigado a vir, né? Os pais também reclamam da estrutura da escola. Segundo eles, quando chove, alaga todo o pátio e tem goteiras em algumas salas de aula. Além disso, a fossa da unidade está cheia, o que causa mau cheiro. Tem o forro caindo, tudo estragado aí, ó. Vocês estão vendo que está tudo estragado e eles não arrumam nada disso aí. De acordo com o secretário de educação, os ônibus do transporte escolar são abastecidos com óleo do tipo S10. E a empresa que fornecia o combustível ao município fechou. Agora uma nova ordem de compra será aberta e nos próximos dias o transporte escolar deve voltar a atender os estudantes. O combustível foi um problema de ordem técnica, né? De compra, de licitação, que já deve estar sendo resolvido. Já desde semana passada, quando o sinal vermelho acendeu, a gente já buscou providenciar. Já com relação à estrutura da escola, o secretário reconhece que é necessário uma reforma. Mas existem outras unidades que estão em situação pior. Algumas, como é o caso do Caique e a escola do Morro Grande, estão com as obras paralisadas devido à falta de recursos. Portanto, no momento, a escola Virgínia Rodrigues não será reformada. Está sendo feito alguns ajustes com a empresa para a retomada da obra. E tão pouco isso se resolva, passado essas dificuldades, e esses recursos começam a ser disponibilizados, ela estará sendo retomada. Obrigado. Obrigado.